Olá pessoal, bem-vindos a nossa quarta aula de matemática para o Enem Frações. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios para treinar as habilidades que aprendemos nas aulas 1, 2 e 3. Bom, para começar, peço que você pause o vídeo e responda com o nome de cada uma das partes deste termo que representam os números fracionários. Bom, aqui a letra A representa o numerador, o B o denominador e o C representa a parte inteira. Bom, agora nós vamos ter uma série de exercícios o qual precisa de uma explicação. Vocês vão ter que informar, através de frações, quanto cada cor representa. Ou seja, por exemplo, aqui nós temos um bloco que tem 32 quadrados. E vocês têm que dizer qual é a proporção do vermelho, do verde, do azul, do amarelo, do roxo e do branco. E a proporção está escrita aqui do lado, por exemplo, o vermelho é 6,32 avos, o verde também 6,32 avos, o azul 8,32 avos, e o amarelo, o roxo e o branco, consequentemente. E vocês têm que fazer o mesmo com os próximos gráficos, tá legal? Bom, pessoal, aqui estão os gráficos. Peço que você pause o vídeo e escreva as frações que representam cada cor de cada bloco. E aqui, então, está a resposta de cada um. Eles não estão com o bloco, mas estão colocadas na área em que estava o respectivo bloco. Então, aqui nós temos a resposta daquele bloco maior do canto superior e, consequentemente, os demais também. Peço que você preste atenção em um detalhe. Todos os denominadores, eles representam a um número total de partes do gráfico. Se o bloco foi dividido por 32, nós colocamos no denominador o número 32. Se foi dividido com 6, como é o caso deste gráfico aqui, o denominador vai ser sobre 6. E assim com todos os demais também. Bom, agora eu vou, como exercício, que você preenche uma tabela representando os números inteiros em frações. Aqui está a tabela. Pause o vídeo e responda, complete a tabela. Pode parecer que esta tabela seja muito grande, mas aqui tem vários números que facilitam para que, enquanto você está preenchendo, facilite o seu trabalho. E eu digo uma coisa, se vocês preencherem toda essa tabela, vocês vão ter dominado todo o conteúdo. Certamente farão esse esforço somente uma vez. Porque depois o cérebro de vocês já vai ter absorvido o método. Ele já vai ter criado links fortes, vínculos fortes. E aí então você já vai poder usar com facilidade. Bom, aqui está a resposta com essa tabela preenchida. E aqui então a aplicação é fazer, resolver estes cálculos bem simples. E no meio ali existem, como por exemplo, este e este, que possuem denominadores diferentes. Mas eles são casos específicos de frações com denominadores iguais. E vocês têm que recordar o caso especial para fazer estas duas contas mais simples. E aí então você vai aplicar o método da soma e da subtração com denominadores iguais. Bom, e aqui está a resposta então pessoal, você pode conferir com os resultados que vocês obtiveram. Então fazendo o cálculo por vocês mesmos. E eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Essa nossa aula aqui foi para dar algum exercício para vocês, para fixar o conteúdo. Peço que vocês comentem, se tiveram alguma dúvida, se vocês não entenderam. Voltem às aulas 1, 2 e 3. A 1, a qual a gente tem as definições. A 2, que é aquela que a gente fundamenta com o método gráfico. E também tem os números inteiros. E a terceira aula que a gente fala da adição e da subtração. Tá legal? Então nos vemos na próxima aula, a qual terá como tema a multiplicação.